Tiago! Diga, Renatão! Esse caso agora não tem outra expressão a não ser cruz credo, macacos mimondo. Qual caso? Pra você, qual que é o maior ápice de uma covardia que pode existir? Eu não... Adulto mexendo com criança. Ah, foi isso que aconteceu. Sério, Renato? Só que é pior. O quê? É pai... Pai não, né? Genitor, né? Só botou no mudo. Não. Com filha. O pai matou a filha? Exatamente. Você tá brincando? Mas por quê, Renato? Na porrada! O quê? Você tá brincando, Renato? Por quê? Sabe por quê? Qual foi o motivo, gente? Porque a criança fez xixi, meu irmão. Não, 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 não. Qual foi o motivo? Não, eu... Vamos assistir. Eu não tô querendo acreditar nisso, não. Meu Deus. Eu não tô querendo acreditar nisso, não. Lá no sul de Minas, situação terrível. Esse caso tá chegando de Monte Santo de Minas, no sul do estado. Ô, gente. Vamos assistir que eu não tô conseguindo acreditar nisso, senhor. A Camila Dourado mostra essa barbaridade, essa atrocidade. O pai matou a filha, sabe por quê? Olha isso. O peito de 21 anos procurou a polícia após matar a filha de apenas 5 anos. Ele estava nervoso e viu a criança fazer xixi no chão por duas vezes. Na terceira vez, para tentar corrigir a menina, ele deu um soco na filha, que caiu no chão e bateu com a cabeça. No depoimento, ele contou que tentou reanimar a menina, mas não teve jeito. Ele embrulhou o corpo da filha e pediu carona para uma pessoa que ainda não foi identificada. Eles foram para uma mata próxima a um riacho e o pai atiou fogo no corpo da filha. O suspeito indicou o local exato para a polícia e a equipe encontrou os restos mortais da criança. O homem pode responder por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Ainda de acordo com a polícia, a guarda da menina foi repassada para o suspeito no fim do ano passado. O jovem já tem passagens pela polícia desde os 13 anos e cumpria prena por tráfico de drogas. A mãe da criança também tem passagens pela polícia e é usuária de drogas, de acordo com a polícia. Que tristeza, Tiago. Eu confesso. A mãe drogada, o pai um covarde e não me vem culpado que você deu o soco e aí tentei ajudar. Seu vagabundo, você deu o soco que já seria por si só um absurdo, revoltante. Já era que você está preso por isso, por uma agressão dessa. Depois você envolvou a criança num saco preto e levou, Renato, para o meio do mato e vem me falar que tentou prestar socorro. Vagabundo, Renato! Tô teado, eu confesso que eu não sabia dos detalhes, né? Eu não sabia porque a matéria chegou agora. E eu estou estarecido, eu estou chocado, eu estou abismado com tamanha violência, tamanha covardia, tamanha brutalidade. Por quê? Ele mata, fala que foi ser querido, mas não foi porque se deu um soco que mata uma criança. E aí, depois, vai socorrer, põe fogo no corpo da criança! Que socorro é esse, meu filho? Ele matou, covarde, e foi frio para tentar se livrar do B.O. Isso que ele fez, isso que ele fez, porque temou o corpo como se fosse um pedaço de lixo, mas é uma criancinha inocente, uma anjinha de 5 anos. E ter a cara de pau, Renato, a cara de pau de ir numa delegacia e falar, eu dei um soco nela que ela fez xixi no chão. Pô, Renato, um vagabundo desse tem com ser, Renato? Ah, não tem, né, cara? O cara que faz isso, ó, tem que ficar guardado o resto da vida, mata uma criança de 5 anos, já pode ter filho? Não, nada justifica. E você imagina o que essa criança sofreu, Renato, nesses 5 anos de vida? Por que eles acham que ela fez xixi no chão? Mãe drogada, o pai um covarde, um monstro desse, o que essa criança não sofreu nesses 5 anos de vida, Renato? É realmente um anjo, que infelizmente veio para o mundo só para sofrer, Tiago. Porque a gente imagina só com o relato aí da ocorrência, o lar desestruturado que ela vivia, né? Infelizmente, ela viveu um pesadelo nesses 5 anos. E agora, ah, não, eu fui lá educar e tal, excedi a força e querer, ela caiu. O que é que a pessoa faria? A pessoa descer, ligava com 190 na hora, para o SAMU, ou correr para o médico, né? Claro. Duas, duas, uma. Ligava para o SAMU na hora, ó, aconteceu um acidente aqui, minha filha, não sei o que, desesperado. Mas não, o que que ele fez? O que? Botou no saco, levou para o mato, para o lugar a ermo e botou fogo. Isso é um monstro! Não consigo nem pensar, Renato, eu não consigo imaginar. A casa tem que cair sem dó nem piedade. Aí eu te falo, porque... Ah, vamos dizer que ele perde 30 anos, né? Se pegar. Aí o cara cumpre 15, cumpre 15. É. Eu estou aqui sendo otimista em tudo. 5, 6 anos, cara, bom comportamento. Eu estou sendo otimista. Isso e não falar, ah, sou doido, ele tem problema de cabeça. É, isso aí. Arruma um advogado, o mais provável, vai falar isso. Ah, eu estava alterado, status alterado da mente, sou iniputável. Iniputável é uma obra, é covarde. Se ficar 15 anos, estava bom. Agora você vê a Sussan Ristoff, matou os pais, pegou 40 anos de cadeia, saiu com 20. Vai, se a pena é 40, fica os 40, pô. Ah, pelo amor de Deus. Pô, Renato, outro caso... Eu fico meio indignado também, Tiago. Tem que até... Vamos recupirar. Porque tira a gente do sério mesmo. Tira a gente do sério mesmo. Tira a gente do sério mesmo. Brrr. Brrr.